E aí, galera! Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu não acho muito justo fazer um comparativo do Moto X4 com o Moto Z2 Play, mas como a galera pede muito aqui no canal esses comparativos, eu estou fazendo aqui para vocês, porque vocês é que mandam aqui no canal. Então, eu não acho tanto justo porque tem um preço um pouquinho distinto entre um e outro aqui. O Moto Z2 Play, por exemplo, você consegue comprar ele por cerca de R$1.399, R$1.499. R$1.399, está quase o mesmo preço do preço que foi lançado o Moto X4 aqui no Brasil. Hoje, você consegue comprar o Moto X4 aqui no Brasil por cerca de R$1.100, dependendo da forma com que você vai pagar o aparelho, você consegue até por menos, ou um pouquinho a mais. Isso vai depender muito da forma com que você vai pagar. Então, eu vou fazer esse comparativo agora, então já vai deixando aquele like aí para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. É a forma com que você vai contribuir com esse vídeo. Então, vamos lá. Pois bem, gente. Dois dispositivos que podemos considerar um intermediário avançado. Vamos fazer agora esses comparativos. E vamos logo começar aqui falando do design e construção desses dois smartphones. Enquanto o Moto Z2 Play tem uma construção... Tem uma construção completamente feita em metal. Ele também é bem fino, isso é muito importante, porque ele é um pouquinho maior que o Moto X4. Mas ele é bem mais fino que o Moto X4, então traz uma ergonomia bem bacana aí na pegada. Claro, a frontal dele, o painel frontal é de vidro, não tem como ser de metal. Mas temos aqui também o Moto X4, que é construído completamente... Não, na verdade, boa parte dele é construído em vidro. Aqui na traseira, por exemplo, é vidro. Você provavelmente não deve, em nenhuma hipótese, usar esse dispositivo diariamente sem uma capinha de proteção. Isso aqui é de vidro, parceiro. Caiu, tu vai ter um prejuízo, um belo prejuízo. Já que as bordas, as laterais dele, é feito em metal. Geralmente os aparelhos que são construídos em vidro, ele tem boa parte também construído em metal. É o caso aqui do Moto X4. Então, no design aqui, ambos têm uma boa construção, né? Não podemos dizer que esses dispositivos são feios, né? Muita gente até gosta muito desse Moto X4. Muita gente, através das fotos, fala que ele é muito feio. Mas quando vê, pessoalmente, muda completamente de ideia. Já cheguei a sair na rua com esse dispositivo e as pessoas olharam e falaram Cara, que celular lindo! Pessoalmente é outra coisa, pessoal. É, no quesito pegada, ambos os dispositivos têm boa pegada, tranquila aqui. Apesar do Moto Z2 Play ter uma tela mais ampla, maior, de 5.5 polegadas, em contrapartida ao do Moto X4 de apenas 5.2 polegadas, mas ele é completamente fino. Então, na sua mão, ele deixa uma pegada bem bacana. Você vai colocar, provavelmente, um acabamento de proteção que não engorde muito o dispositivo. Mas se você for utilizar um snap de proteção, aí sim, o dispositivo vai ficar bem grossinho. Mas, em compensação, você vai ter bateria o suficiente para o resto do dia. Então, no quesito design e construção, eu não tenho nenhum ponto crítico para falar sobre esses dois dispositivos. Exceto pelo fato do Moto X4 ter essa construção aí na traseira de vidro. Claro, eu não preciso nem falar, né? Porque você não é louco de utilizar um dispositivo desse sem uma capinha de proteção. Então, nem vou avisar vocês. Enfim, então, agora vamos lá para o quesito display. Enquanto o Moto X4 tem uma tela do tipo IPS, pessoal, o Moto X... Não, toda hora eu fico trocando. O Moto Z2 Play tem uma tela do tipo Super AMOLED, o que vai tornar a exibição das imagens, vídeos, reproduções, bem mais assim, o que podemos dizer? Atraente, né? Por causa do brilho mais intensivo, o nível de contraste um pouco mais elevado se comparado ao tipo de tela IPS que é incorporada no Moto X4. Então, no quesito display, eu obviamente escolheria o Moto Z2 Play por causa da tela AMOLED. Mais atraente, mais bacana. É vida. Desempenho e hardware. Beleza. Pessoal, esses dois dispositivos têm praticamente o mesmo hardware. Enquanto o Moto X4 leva um processador da Qualcomm, o Snapdragon 630, o Moto X... Mano, eu fico... Calma, gente, buga, né? Pessoal, é tanto Moto, Moto isso, Moto aquilo, Moto aquilo. Me confunde, me perdoe, pessoal. O Moto Z2 Play tem um processador Snapdragon 626, pessoal. Na teoria, parecem processadores bem distintos um do outro. Mas, quando você vai ver as especificações desses processadores, você pode perceber que ambos têm a mesma frequência. Ambos rodam em até 2.2 GHz. Então, você praticamente vai ter o mesmo desempenho. Eu não sei por que a Qualcomm faz essas variantes de processadores. Se tem o 626 no mercado, para que colocar o 630? Se tem o mesmo limite de processamento, eu não vejo nenhuma diferença. Agora, tem uma coisa. O Moto Z2 Play, ele tem 4 GB de memória RAM. Já o Moto X4 tem apenas 3 GB de memória RAM. Então, quando você estiver utilizando muitos aplicativos simultaneamente, vai fazer um tanto de diferença. Possa ser que alguns aplicativos engasguem. Isso pode acontecer. Isso vai depender muito da sua utilização. Eu creio que muitos aplicativos, quando dão algum tipo de problema, geralmente a otimização do aplicativo nem é o caso do processador ou do hardware do dispositivo. O Moto Z2 Play tem 64 GB de armazenamento, pessoal. Já o Moto X4 tem 32 GB de armazenamento, que também é um ponto a se destacar, porque muita gente está reclamando desse armazenamento, que, de um fato desconhecido, o sistema está ocupando cerca de 10 a 11 GB de armazenamento. Então, quando você for pegar um dispositivo como o Moto X4, você vai ver lá, disponível para usuário final, cerca de 17 ou 18 GB livre. É uma coisa estranha que acontece no aparelho, depois que ele recebe algumas atualizações, você instala alguns aplicativos pequenos, aplicativos que não tomam muito o espaço do dispositivo, você vai ver lá que tem apenas 17 ou 18 GB livre. É uma coisa que muita gente está criticando aí. Então, pense bem na hora de comprar. Se esse for o caso da sua grande dúvida, vale a pena colocar um pouco de grana a mais e pegar logo o Moto Z2 Play, que não tem esse problema, e tem um dobro de memória do Moto X4. Software. Ambos rodam aí o Android sem muitas modificações, tem alguns aplicativos incluídos pela Motorola, mas ambos têm praticamente a mesma interface. Você pode fazer algumas modificações, porque o Android te permite fazer isso. Inclusive, o Moto Z2 Play, eu fiz algumas modificações, instalei a nova launcher, como vocês podem ver, e troquei o papel de parede, e dei uma cara nova ao dispositivo, porque é muito chato o Android sem modificações. Isso fica muito seco. Enfim, agora tem um ponto também. O Moto Z2 Play, até na data de hoje, pelo menos essa unidade aqui, não recebeu a atualização do Android Orion. Já o Moto X4 foi um dos primeiros aí, eu acho que foi o primeiro, na verdade, da Motorola, lançado em 2017, que recebeu a atualização do Android Orion. Até hoje, a galera espera aí a atualização, essa mesma atualização, para o Moto G5, Moto G5S, Moto G4 Plus. E até hoje, a Motorola nada. Se bem que a Motorola é uma das primeiras a lançar atualizações de sistema para esses aparelhos, né? Esse ano foi diferente, mano. A Motorola está em crise aí. Outro ponto a se destacar, pessoal, esses dois aparelhos aqui no quesito câmera. O Moto X4, claro, tem aí dois sensores na traseira. Muita gente vai falar, ah, duas câmeras. Na prática, isso não quer dizer muita coisa não, viu, pessoal? Eu não teria nenhum problema em utilizar o Moto Z2 aqui, com uma única câmera. Eu posso instalar aqui, por exemplo, o aplicativo do Google, que vai permitir aplicar o efeito no modo retrato, que é uma funcionalidade, que geralmente, só os aparelhos que tem duas câmeras na traseira fazem. Com esse aplicativo da Google, que é impressionante, muita gente anda falando sobre ele aí, você pode instalar ele em qualquer aplicativo, em qualquer dispositivo que tenha apenas uma câmera, tanto na câmera frontal, quanto na câmera principal, esse efeito vai funcionar aí. Então, se você está querendo comprar um aparelho que tem duas câmeras, só para aplicar o modo retrato, você resolve isso facilmente através do aplicativo Google Câmera. Vou até deixar o link de download aqui na descrição do vídeo e vou passar alguns resultados aí. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando desse aplicativo, falando especificamente desse aplicativo, que ele realmente faz milagres. É interessantíssimo a forma com que esse aplicativo aplica o modo retrato. No Google Pixel, por exemplo, tem apenas uma câmera e ele aplica esse efeito aí como nenhum outro dispositivo. Agora, de forma geral, a câmera desses dois dispositivos é muito semelhante. Por exemplo, o Moto X4 tem uma câmera frontal de 16 megapixels, o daqui apenas 5 megapixels, mas na prática não faz a menor diferença entre um e outro. Eu até acho que o Moto Z2 Play com a câmera de apenas 5 megapixels na frontal se sai melhor que o Moto X4. Eu vou passar alguns resultados aí e vocês conferem isso aí. E aí nós temos um cigarro e aí Legenda Adriana Zanotto Pois é, como vocês viram aí, mas um detalhe também a acrescentar aqui, não sei se isso é interessante para vocês, mas ambos os dispositivos conseguem capturar vídeo em 4K Eu não acho muita vontade de gravar vídeos em 4K, o suficiente para mim é gravação de vídeo em Full HD a 60fps Esse 4K aí come muita memória, não é legal para mim não Acho legal também falar sobre a reprodução de som desses dois dispositivos Nenhum deles aqui tem alto-falante estéreo, ou seja, duas saídas de som Coisa que a Motorola costumava implementar nos primeiros modelos dessas linhas aí, né? Moto X, Moto G, Moto Z Mas agora não está mais assim, né? Ainda assim, com um único alto-falante, eles conseguem reproduzir uma boa qualidade de som Que não deixa muito a desejar não Mas claro, é sempre melhor ter uma reprodução estéreo, é outra coisa, é outro nível E no quesito bateria Bateria, ambos têm a mesma capacidade, né? 3.000 mAh O que em alguns casos você vai conseguir utilizar o dispositivo tranquilamente ao final do dia Essa questão de bateria varia muito, né? É muito relativo porque vai depender se você vai utilizar o 3G ou 4G durante o dia Ou não, porque o 4G ativado consome muito mais bateria do que Wi-Fi Então isso é muito relativo Um bicho aqui, mano Poxa Chega a ser... Dei logo uma tacada aqui, mano Pois é, pessoal, voltando ao assunto Então eu acho que é isso, né? Como eu falei, foi um comparativo bem breve Eu não gosto de me prender a muitos detalhes Eu gosto de ser direto ao ponto assim Fica falando, falando, falando O cara não consegue absorver muita coisa Eu gosto de ser direto assim no ponto Mas se tem algum detalhe aqui... Ah, sim! Agora que eu lembrei, tem um detalhe que eu não falei O Moto X4, pessoal, tem a certificação IP68 O que é muito importante para muitas pessoas Tem muita gente desastrada hoje Eu acho que todos os aparelhos deveriam ter... Na verdade, esse Moto Z2 Play Se tivesse a certificação IP67 ou IP68 Seria perfeito E eu fiz alguns testes com o Moto X4 Que é o único que tem a certificação IP Nesse caso aqui, nesse comparativo Quando ele estava no Android 7.1.1 Tinha um probleminha que você não conseguia utilizar o dispositivo debaixo d'água Porque muita gente gosta de tirar algumas fotos assim na piscina E ele tinha... Oh, mas... Outro bicho, mano! Que merda! Retorja aqui Enfim, pessoal, voltando ao assunto Eu fiz alguns testes Quando ele estava no Android 7.1.1 Tinha um problema Você não conseguia tirar foto debaixo d'água Agora que ele atualizou para o Android 8.0 O Android Oreo Eu já consigo tranquilamente fazer gravação de vídeo Capturar fotos debaixo d'água O que é muito interessante É interessante em alguns casos Agora o Moto Z2 Play fica em desvantagem Porque o Moto X4 tem a certificação IP68 Que permite você submergir o dispositivo debaixo d'água Por outro lado O Moto Z2 Play tem a capacidade E tem o suporte A você colocar vários tipos de Moto Snaps Aqueles acessórios modulares Que só funcionam na linha Z Então, no final das contas É você realmente que decide Você que vai ver A sua necessidade Em particular E decidir Qual desses dois aparelhos é o melhor para você Nem adianta eu ficar aqui Esse é melhor Esse é melhor Porque possa ser que a minha necessidade Não é a sua necessidade Então não adianta eu falar Que esse é melhor Ou não Porque a decisão final Fica por sua conta Pessoal, vou ficando por aqui Um abraço Não esquece do like Que isso é muito importante E vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima Tchau Tchau